Música Já estão abertas as inscrições para o projeto Unimonte Solidária. Um ano que completa 15 anos de iniciativa. O projeto deve beneficiar 16 municípios da região norte-noroeste de Minas, Vales do Jequitionha e Mucuri. Quem traz mais detalhes é o repórter Osmar Macedo. Bem Janaína, bom dia. Eu vou conversar agora com o professor Gilson Frois, coordenador de apoio aos estudantes da Unimonte, para explicar um pouco mais para a gente sobre este projeto. Professor Gilson, bom dia. Fala para a gente um pouco sobre a proposta do projeto Unimonte Solidária. Bom dia Osmar, bom dia a todos. O projeto Unimonte Solidária surgiu do programa Universidade Solidária, criado então pela primeira-dama Ruth Cardoso. E a gente tem como finalidade desenvolver atividades articuladas, solidárias, com os municípios aqui da região, envolvendo acadêmicos e a própria comunidade. Professor, quem pode se inscrever? Nós, todos os municípios aqui da região norte de Minas, Vales do Jequitionha e Mucuri, todas as cidades podem se inscrever. E nós temos uma comissão que, após essas inscrições, faz essa análise do perfil de cada cidade. O projeto atua também em áreas específicas onde o IDH é mais baixo? Olha, prioritariamente é os municípios que apresentam baixo IDH, né? Mas a gente está aberto a todas as inscrições, porque não é só o IDH que influencia na escolha do município. A gente verifica outras questões também que são importantes para a gente poder desenvolver o projeto adequadamente. E nesses 15 anos já são muitas cidades atendidas, uma quantidade enorme de acadêmicos que envolveram, que hoje são profissionais aí, que desenvolvem atividade em toda a região e até fora do Brasil. E na edição deste ano, quantos municípios vão ser atendidos? Olha, no cronograma nós temos a intenção de atender seis municípios. A gente vai selecionar seis, pode ser que aconteça de a gente poder até atender mais ou um pouco menos. Depende de como a gente vai formatar o calendário com as inscrições feitas. Professor, muito obrigado pelas informações. Só reforçando, as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro no site que aparece na tela. Janaína, eu volto com você. E o Minuto News fica por aqui, a gente volta a se encontrar durante a nossa programação. Até lá! Música Música